E as pessoas atemorizadas porque no sonho ainda eu sabia que nós não tínhamos nem passado essa fase que nós estamos passando E essa doença, pegaram esse homem, no sonho não foi mostrado explicitamente Mas que uma nova doença estaria chegando Uma doença muito pior, uma doença que só de você ficar perto da pessoa e não ter contato com a pessoa Mas de você estar próximo, você pegaria essa doença E esse homem não conseguia nem gritar Olá a todos do canal WebMedia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos E também vocês que nos acompanham pela página da WebMedia, sejam todos bem-vindos Irmãos, como vocês viram aí na TAB e também no título Sempre estou trazendo aqui algumas revelações e algumas profecias que as pessoas estão tendo Eu sei que muitas pessoas acabam se decepcionando pelo que ela está ouvindo Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo esse vídeo na íntegra Peço a vocês que acompanhem, vejam atentamente o que essa irmã vai falar E depois, irmãos, faça seu comentário Deixe seu comentário aí, deixe seu like Compartilhe esse conteúdo com mais alguém porque é muito importante, tá bom? Eu sei, irmãos, que há uma polêmica muito grande acerca de tudo isso que está acontecendo Eu vi até um vídeo na internet aí, principalmente aqui no YouTube Eu vi um vídeo onde um rapaz falou assim Ah, porque Deus só sabe querer destruir o Brasil Ter tsunami, com isso e aquilo outro Porque Deus não vê aqueles países que estão matando um cristão Irmãos, uma coisa que eu tenho para falar para vocês Os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos Porque se fosse assim, Deus poderia ceifar a vida de muitos Entendeu? Que fez coisas de errado Deus poderia ceifar a vida daquelas pessoas que estão maltratando as outras Entendeu? Mas, Deus, Ele sabe o que faz Lá em Salmos, irmãos, eu queria que vocês acompanhassem em Salmos Salmos 115, fala assim Porque dirão as nações, aonde está o seu Deus? Mas, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz Então, Deus está no céu e Ele faz da forma que Ele quer Benção para a nossa vida A maneira, às vezes, nós pensamos que estamos certo Mas, na visão de Deus, estamos errado Então, veja esse vídeo na íntegra Depois, compartilhe esse conteúdo Se inscreva no canal Também aí, siga a nossa página Siga nós no Instagram também Porque é importante, tá bom? Fica aí com o vídeo Há muito eu não venho aqui trazer para vocês Sonhos ao qual o Senhor Ele me permite ter E hoje, por essa madrugada O Senhor Ele me mostrou algo A qual eu preciso vir compartilhar Existem pessoas que acreditam Existem pessoas que não acreditam O que eu vim aqui fazer É algo ao qual o Senhor confiou que eu viesse fazer E a interpretação Os comentários O que vocês acham Fica a critério de cada um As pessoas que estão aqui no canal Elas me conhecem Elas sabem o grande temor Que eu tenho de Deus E eu precisava E eu precisava Vir aqui E compartilhar esse sonho Eu sonhei que eu estava em uma casa E que dessa casa eu conseguia ver Parte de uma outra casa A cidade onde eu moro Ela é rodeada de serra Tem muitos morros Cheios de árvores Existem alguns que as pessoas sobem Vão até o topo do morro Para tirar fotos Onde conseguem ver todo o mar Conseguem ver toda a cidade E eu estava nessa casa E vi um helicóptero vindo Um helicóptero vindo baixo Esse helicóptero tinha saído Da direção desses morros E ele estava vindo na direção Da casa da frente Da onde eu estava E juntou um aglomerado de pessoas Porque esse helicóptero Ele vinha muito baixo Vinha muito baixo E enquanto esse helicóptero Ele estava vindo Nessa casa da frente Onde eu conseguia ver Tinha ambulância Tinha carro de polícia Tinha carro da televisão E quando esse helicóptero Ele estava bem na frente Na casa da frente Ele tentou pousar Mas quando ele tentou pousar Ele não conseguiu Porque o helicóptero Ainda tinha uma certa velocidade Ele não só pousou Ele arrancou o telhado da casa A parte do telhado da casa Então ele meio que subiu Pela casa Para daí conseguir Pousar Aterrissar Não sei como que fala Não sei o termo correto E quando o helicóptero Ele parou Ele ficou ali No quintal dessa casa Eu consegui observar De onde eu estava Porque era muito próximo Aquele aglomerado De pessoas As pessoas correndo Para lá e para cá E eu queria também Saber o que tinha Nesse helicóptero O que estava causando Aquele alvoroço Entre as pessoas E quando eu consegui Na ponta do pé Olhar Tinha um homem Eles resgataram Esse homem Do mato Desses morros Esse homem Ele estava só Com uma bermuda Uma bermuda jeans escura E a perna Desse homem Ele era tomada De feridas vermelhas De um grosseirão E essa ferida Ela estava tomando O corpo dele Ele já estava Nas pernas Era algo Que eu nunca vi Eu nunca vi Um ferimento Daquele jeito E aquele negócio Ele ia crescendo As nossas vistas Se você encostasse Se você ficasse Muito perto Aquilo você também pegava E as pessoas Com roupas Com macacão Igual esses Que estão usando agora E tinham que sair correndo E não podiam entrar Em contato E era aquele desespero Porque era uma nova doença Que estava chegando Era uma nova doença Que estava E as pessoas Atemorizadas Porque No sonho ainda Eu sabia Que nós não tínhamos Nem passado Essa fase Que nós estamos passando E essa doença Pegaram esse homem No sonho Não foi mostrado Explicitamente Mas Que uma nova doença Estaria chegando Uma doença Muito pior Uma doença Que só de você Ficar perto da pessoa E não ter contato Com a pessoa Mas de você estar próximo Você pegaria essa doença E esse homem Ele não conseguia Nem gritar de dor Porque aquilo doía muito A perna dele Era tomada Por um grosseirão Um homem Chorando Não conseguia nem gritar De dor Ele todo suado Todo desesperado De tanta dor E as pessoas Que tiveram contato Com ele As feridas Também já estavam Crescendo Algo horrível Ou nós somos Ou nós servimos Verdadeiramente Ou nós não somos Não existe nada Em oculto Que não venha a ser revelado Nesses últimos dias O Senhor vai revelar Muitas coisas Que até hoje O homem pensou Que estava escondido Muitas coisas Ainda irão acontecer E muitas dessas coisas Não são coisas boas Mas em tudo Nós somos fortalecidos Porque nós cremos Nós cremos em Deus Nós cremos No retorno De Jesus Cristo Nós cremos Que nós iremos Muito em breve Nos encontrar Com o nosso Deus Não permita Com que as aflições Desse mundo Sejam distrativos Uma distração Para você Aqui nessa terra O Senhor Jesus Está muito próximo E que nós venhamos Ter todos os dias A certeza Do nosso relacionamento Com Deus Paz seja convosco Deus nos abençoe É isso aí irmãos Vocês acabaram de ver Esse vídeo Dessa irmã aí Onde ela Ela teve Essa revelação Em sonhos Eu sei que muitas pessoas Ela acaba Não acreditando mais Nessas revelações Que vem em sonho Eu quero saber irmãos Comente aí embaixo Se você concorda ou não Com essa revelação Que essa irmã teve Porque assim Tem alguns canais Irmãos Que eu estou acompanhando E vejo também Que até mandaram para mim Para eu dar uma olhada E observei que Essa pessoa Ela acabou Sendo um pouco Saiu um pouco fora Da palavra de Deus Se Esse sonho Não é verdadeiro Não é de Deus Não provém de Deus Faça a prova com Deus Irmãos Faça a prova com Deus E assim irmãos Uma coisa eu falo para vocês Não custa nada Você orar Buscar a face de Deus E perguntar Deus Realmente Isso vai acontecer Eu sei que muitas pessoas Hoje Se diz profetas Principalmente aqui Nas redes sociais Facebook Instagram Youtube Muitas pessoas Se dizendo profeta Mas faça a prova com Deus Tá bom Quero agradecer a vocês Que ficaram até esse momento Assistindo esse vídeo Peço a todos Que se inscrevam no canal Deixem seu like E compartilhem esse conteúdo Com mais alguém Tá bom Fiquem todos com Deus Em nome de Jesus E até o próximo vídeo Assim se Deus permitir Tchau 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 Tchau